A transferência de Paul Bernard para uma prisão no Quebec foi notícia, depois do serviço correcional ter notificado o advogado que representa as famílias de Kristen French e Leslie Mahaffey, as adolescentes que Bernard raptou, torturou e assassinou no início da década de 1990. O assassino e violador em série estava a cumprir uma pena de prisão perpétua na Milhaven Institution, uma penitenciária de segurança máxima perto de Kingston, em Ontário. Não se sabe ao certo por que razão o Serviço Correcional do Canadá decidiu transferir Bernard da prisão de segurança máxima em Ontário para a instituição La Macasa, uma prisão de segurança média no Quebec. A agência federal divulgou um comunicado na segunda-feira, 5 de junho, reconhecendo os crimes como horríveis, mas não explicou as razões da transferência. Lamentamos qualquer dor e preocupação que isto tenha causado, dizia o comunicado. A decisão foi recebida com intensa reação por parte de muitos canadianos. Bernard deveria apodrecer numa prisão de segurança máxima para o resto da sua miserável existência, disse o Premier de Ontário, Doug Ford, numa declaração. Doug Ford disse ainda na terça-feira, 6 de junho, que está a apelar à Comissária dos Serviços Correcionais do Canadá para que se afaste, se demita ou seja despedida depois da decisão. Queremos que os canadianos tenham confiança nas nossas decisões. Senhora Comissária, diga-lhe que nenhum canadiano tem confiança nas suas decisões, afirmou Ford no Queen's Park. O Ministro da Segurança Pública, Marco Mendicino, disse que estava profundamente preocupado e chocado com esta decisão e que tinha manifestado o mesmo a Anne Kelly, Comissária Federal das Correções. Aliás, garantiu que o Serviço Correcional do Canadá vai rever a transferência do assassino Paul Bernardo. Esta manhã, terça-feira, 6 de junho, aproveitei a oportunidade para falar com a Comissária Anne Kelly. Disse-lhe que, como antigo procurador federal e como canadiano, estava profundamente preocupado e, mais uma vez, chocado com esta decisão. Ela garantiu-me que compreendia. Garantiu-me também que iria rever o assunto, afirmou Mendicino. Paul Bernardo foi ajudado pela mulher Carla Omolka a cometer os crimes. Os mídia apelidaram a dupla de assassinos Ken e Barbie, devido à aparência. Entre 1987 e 1992, o homem violou ou agrediu sexualmente pelo menos 18 mulheres e matou outras três, de acordo com o Ministério do Procurador-Geral de Ontário.